Fala, galerinha! Beleza? Essa é a nossa segunda aula do sexto ano de Matemática. Eu sou o professor Davison Felipe e sou graduando em Engenharia Civil. Nessa aula nós vamos ver as quatro operações fundamentais da matemática, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. E vamos ver também o que são expressões numéricas e como resolvê-las. Bom, adição. Adição nada mais é do que juntar quantidades e acrescentar uma a outra. Seus elementos são chamados de soma e parcela. Aqui nós temos um exemplo de adição. Nós temos 5 mais 4 igual a 9. O 5 e o 4, que são as quantidades que estão somando, são as parcelas. E o 9, que é o resultado da soma, é chamado justamente de soma. Nós temos as propriedades da adição. A adição é com a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Por exemplo, eu tanto posso fazer 3 mais 2, que é igual a 5, como 2 mais 3, que também vai ser igual a 5. Isso não vai alterar o resultado. O elemento neutro. O 0 é o elemento neutro da adição, porque qualquer número que eu somar com o 0 sempre vai ser o mesmo número somado. Então o 0 nunca vai alterar o resultado, como aqui. 5 mais 0 igual a 5. Associativa. Na adição de 3 ou mais números naturais, pode-se associar suas parcelas que o resultado não será alterado. Por exemplo, quando está entre parênteses, geralmente a gente resolve o que está dentro do parênteses para depois juntar com o que está fora. Nesse caso nós temos 4 mais 2 mais 1. Só que 4 mais 2 está dentro do parênteses. Portanto a gente resolve primeiro aqui. Então fica 4 mais 2 igual a 6, mais 1 igual a 7. Agora se a gente trocar e colocar dentro do parênteses o 2 mais 1, não vai alterar o resultado. 2 mais 1 igual a 3, mais 4 igual a 7 também. Fechamento. Na adição de dois ou mais números naturais, o valor da soma sempre será um número natural. Então sempre que houver adição de dois números naturais, o resultado, a soma vai pertencer ao conjunto N dos números naturais. Bom, agora vamos fazer um exercício. Eu sugiro que vocês dêem uma pausa no vídeo e tentem resolver. Vamos lá? Vamos ver. Complete a sentença. Na operação em que duas ou mais parcelas se unem, tendo como resultado A, é chamado de... E na B, na operação 9 mais 1 igual a 10, os números 9 em 1 são As, e o 10 é A. Vamos ver a resposta? Na operação em que duas ou mais parcelas se unem, tendo como resultado A soma, é chamado de adição. Na operação 9 mais 1 igual a 10, os números 9 em 1 são As parcelas, e o 10 é A soma. Próximo exercício. Agora é uma soma, são três números que estão somando. Dá mais uma pausa e tenta resolver. Bom, para a gente resolver isso, a gente tem que se atentar a uma regra. Na soma, a gente sempre vai resolver da direita para a esquerda. A gente nunca pode começar daqui e ir somando esses números assim. Tem que somar da direita para a esquerda. Então, a gente vai começar aqui, essa coluna. Então, é 4 mais 1 igual a 5, mais 9 igual a 14. Outra regra. A gente não pode colocar um número de dois dígitos. Tem sempre que colocar um dígito. Portanto, a gente vai pegar o número da direita, vai colocar, e o da esquerda, ele vai ficar reservado para a próxima coluna. Então, 4 mais 1, é 5, mais 9, 14. Então, aqui embaixo vai ficar 4, e o 1 vai ficar reservado. Na próxima coluna, nós temos 0, mais 7, mais 0. O 0 é o elemento neutro, então, vai continuar o número 7. Portanto, seria 7. Só que a gente deixou 1 reservado. Então, a gente vai unir agora. Ao 7, vai ficar 8. Então, aqui o próximo é 8. Depois, nós temos 3 mais 2, mais 1. 3 mais 2, 5. Mais 1, 6. E por último, 4 mais 2, mais 4. 4 mais 2 vai dar 6, mais 4, 10. Temos um número de dois dígitos, só que não temos mais nenhuma coluna. Portanto, a gente pode colocar, nesse caso aqui. Então, o resultado fica esse. Subtração. A subtração pode ser considerada retirar uma quantidade de outra, comparar quantidades e completar quantidades. É a operação inversa da adição, é o contrário da que a gente acabou de ver. Seus elementos são chamados minuendo, subtraindo e diferença. Agora, a gente tem um exemplo aqui de uma operação de subtração. Nós temos o valor que vai ser subtraído, é o minuendo. O valor, a quantidade que é subtraída, que é o subtraindo. E o resultado, que é a diferença ou o resto. Aí, 10 menos 6 igual a 4. Vamos agora às propriedades. Bom, a comutativa. Não é válida na subtração. A ordem dos elementos altera o resultado. Por exemplo, 8 menos 5 vai dar um valor, vai dar 3. Pertence aos números naturais. Entretanto, se eu inverter a posição 5 menos 8, vai dar um número negativo, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a ordem dos fatores, ela vai influenciar, sim, na resposta final. Associativa. Também não é válida, pois ao associar seus elementos, o resultado se altera. Por exemplo, nós temos aqui 7 menos 3 menos 2. Lembrando aqui, o que está dentro do parênteses, a gente sempre resolve primeiro. Portanto, se eu resolver 3 menos 2, vai dar 1. Aí, o resultado vai ficar 7 menos 1, igual a 6. Já se eu inverter a posição dos parênteses, eu tenho 7 menos 3, vai ser 4. 4 menos 2, vai ser 2. Então, o resultado fica diferente. Fechamento. A subtração de dois números naturais pode gerar um número não natural. Ou seja, a subtração não é fechada aos naturais. Foi como eu tinha explicado antes na propriedade comutativa. Por exemplo, o resultado de 7 menos 10 é igual a um número negativo. O número seria o menos 3. Ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Ele pertence a um outro conjunto que a gente vai estudar nas próximas aulas. Por exemplo, 5 menos 0 é diferente de 0 menos 5. Nessa operação, 5 menos 0 vai ser igual a 5. Entretanto, 0 menos 5 vai ser menos 5. É o mesmo valor, só que muda o sinal. Vamos fazer mais um exercício. Novamente, sugiro que vocês pausem o vídeo para tentar resolver. Vamos lá. Complete as sentenças. Na subtração, aqui tem um número, menos 3 igual a 9. O número 12 é chamado de aqui mais um espaço. O 3 é o mais um espaço. E o 9 é a mais um espaço. Na segunda, na letra B, em a menos b igual a d, a operação chama-se de espaço. Na subtração, 12 menos 3, a gente já tem o valor aqui por causa da questão. A própria questão entrega o valor. Mas, caso a gente não soubesse se a questão não estivesse marcando, seria fazer a operação inversa. Como a gente viu, a subtração é o inverso da adição. Portanto, se eu não tenho esse valor, eu poderia somar, já que esse valor que eu não sei, menos 3 igual a 9, significa que esse valor que eu não sei vai ser 9 mais 3. Então, seria 12. O número 12 é chamado de diminuendo, pois é dele que será retirada a quantidade. O 3 é o subtraindo, que é o valor que vai ser retirado. E o 9 é a diferença, que é o resultado. Na B, em a menos b igual a d, a operação chama-se subtração. Foi o que a gente acabou de estudar. Mais um exemplo, eu sugiro que vocês pausem novamente para tentar resolver. Vamos lá. Efetue a subtração. Bom, assim como na adição, a subtração, nós também vamos começar da direita para a esquerda. Então, primeiro essa coluna, depois essa, e assim sucessivamente. Então, nós temos 9 menos 2, vai ser 7. Agora, nós temos aqui 0 menos 9. 0 é um valor menor que 9. Nessa hora, a gente vai precisar pegar um número emprestado com o número que está à esquerda. Então, se aqui é 5, eu vou diminuir 1, vai ficar 4. E esse vai passar para cá. Só que ele não vai somar para ficar aqui em 1. Ele vai acrescentar como uma outra casa. Então, aqui do 0 vai ficar 10. Portanto, será 10 menos 9, que vai ser 1. Aqui vai ficar 1, o resultado. Agora aqui, como eu tirei 1, não é mais 5, é 4. Então, vai ficar 4 menos 4, que é 0. e por último, eu tenho 8 menos 6, que é igual a 2. Esse é o nosso resultado. o resultado.